Oi pessoal, tudo bem? Estou mostrando aqui o site da tabuada de multiplicar, estou no login da Laura. E aqui a gente consegue ver quando entra se ela fez todas as fases da tabuada. Por exemplo, aqui está faltando uma. Aqui ela fez só uma vez, ainda falta duas vezes para ganhar o troféu. Aqui ela falta uma vez, então ela tem que praticar sempre três vezes em cada uma dessas fases. Aqui ela não fez. Aqui ela ganhou três troféus, falta aqui praticar mais duas vezes. Aqui ela fez só as medalhas, tem que praticar ainda mais duas vezes em cada uma para ganhar o troféu. E fazer, então, a atividade para ganhar o diploma. Então, vocês podem ver que ela não fez as outras, ela está me enrolando para fazer. Aqui a do 1 ela fez, mas ainda falta fazer. A do 2 ela fez, mas não ganhou nenhum troféu. A do 3 ela ganhou três troféus, falta fazer, praticar mais vezes essa fase aqui. Porque são cinco fases, uma, duas, três, quatro, cinco. A quarta, falta lá treinar. Você tem que sempre repetir três vezes em cada fase para ganhar o troféu. Combinado? Feito tudo, depois que tiver todos os troféus e todos os diplomas, eu vou aí na casa de vocês levar o troféuzinho. Combinado? Beijo! E aí E aí E aí E aí O que é isso?